Música Olá meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado por você estar junto com a gente aqui na Coluna Drone É uma alegria imensa saber que você está junto com a gente No vídeo de hoje então moçada, um coluna voa muito bacana, um voozinho que a gente fez aqui Para relaxar, para desestressar com o nosso E-Team X220S Nós já fizemos review com esse drone, tem bastante vídeo aqui na coluna falando sobre as características dessa maquininha tão legal Aproveita para conferir, tá bom? Aproveita o inserjo e também se inscreva agora mesmo na Coluna Drone Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês no nosso canal Aproveita o inserjo e também se inscreva no nosso canal Aproveita o inserjo e também se inscreva no nosso canal Aproveita o inserjo e também se inscreva no nosso canal Aproveita o inserjo e também se inscreva no nosso canal Aproveita o inserjo e também se inscreva no nosso canal Aproveita o inserjo e também se inscreva no nosso canal Aproveita o inserjo e também se inscreva no nosso canal E com o inserjo e também se inscreva no nosso canal Aproveita o inserjo e também se inscreva no nosso canal Aproveita o inserjo e também se inscreva no nosso canal